Fala tio Chico, tudo bom irmão? Oi! Sou Délamo aqui de Natal, Rio Grande do Norte Oi Délamo O que eu tenho para falar para vocês e se você fizer algum vídeo com esse relato É alertar para a galera sobre realmente a cilada que é o consórcio Depois que eu fiz o consórcio, aí eu vi uns vídeos seus sobre o assunto E me senti do jeito que você fala, um trouxão, um burrão, gigante Fiz o consórcio na época porque quando eu era mais novo eu sempre ouvi meu pai dizer O consórcio é para quem não tem pressa Se você não tem pressa de pegar, faz o consórcio Eu também achava assim Fui nessa Fui de boa, não estava com tanta pressa para pegar a moto Porque estava com o carro, ainda estou na verdade Mas eu não me adapto muito bem a andar de carro Eu gosto de moto, eu gosto do vento na cara Enfim, da sensação que é estar em cima da moto Só quem vive isso sabe E bateu, atingiu os neurônios Eu disse, não, vou dar um lance para ser contemplado E aí eu dei um lance de 55% Já tinha efetuado 10 parcelas do consórcio No valor do consórcio, 10 parcelas Mais 55% Os 55%, isso é uma coisa que eu queria alertar a galera É que eles colocam 55% do valor total Com juros e o caralho E aí quando você vai Delamon, eu vou liberar hoje o palavrão Porque eu também não estou dando exemplo, tá? Mas evitem A carta não sai nos... Pronto, eu dei 55% de 28 mil e tanto Mas a minha carta saiu de 23 Saca? Então com 28 mil eu teria comprado uma moto melhor Vai não, eu recebi uma carta de 23 Porque eu fiz o consórcio da Yamaha, da FZ 25 Que desde que lançou em 2006 Eu sempre quis ter essa moto Tive outras, tive outras motos até maiores Mas não tive essa ainda Então... Perdeu 5 mil reais Eu resolvi fazer esse consórcio Sendo que eu estava com uma grana guardada Fiz o consórcio Depois aconteceram situações que eu acabei sujando meu nome E quando eu fui contemplado Exigiram de mim Por mais que eu já tivesse pago mais de 50% da moto Como meu nome está sujo Exigiram fiador Contato de referência E um bocado de exigências Igual como você diz no seu outro vídeo lá Que acaba virando um financiamento É isso O consórcio é um financiamento Só que é pior Porque o financiamento você pode pagar as últimas Com desconto Consórcio não dá pra fazer isso Mas todo mundo que faz consórcio Que acha Ah, eu vou tirar Porque quando o vendedor vende Ele só vende facilidades, né? Ah, você vai pegar a moto Você dá o lance e pega a moto Mas ele não conta Que na hora de você pegar a moto Você vai ter que comprovar a renda Vai ter que ter Se você não tiver renda Vai ter que ter fiador Você vai ter que ter nome limpo Tem que ter score Se você não tiver Aí eles vão Mesmo que você tenha nome limpo Mas não tem score Eles vão pedir um fiador Então é um financiamento O consórcio Só que pior E aí por todos os motivos Que o Delamon falou E olha Você viu que ele fez o consórcio De 28 A carta de crédito Foi de 23 O cara perdeu 5 pau 5 mil, galera E é o que está acontecendo Em geral, tá? Então é só enganação Só que as pessoas Só percebem Depois que já estão Atoladas no consórcio Então você que fez consórcio Está um ano pagando Cai 10 Sai fora, velho Sai fora Sai, vai embora Sai disso Obrigado pelo relato Viu, Delamon